Presidente, há décadas o Brasil enfrenta uma crise de criminalidade sem igual no mundo. A causa é a destruição ideológica da segurança pública. A esquerda disseminou a ideia errada de que o bandido é um pobre coitado que não merece punição. Por isso o brasileiro vive com medo e a gente vê decisões como a DPF 635, que suspendeu as operações nas comunidades do Rio de Janeiro e uma demonização do direito da legítima defesa. A pergunta é, o que o senhor já fez e o que ainda pretende fazer para enfrentar essa máquina do mal? Você pode ver. Apesar dessas interferências injustas e ilegais por parte do ministro Fachin nessa questão, não só lá, como agora na questão de armas. Você vai chegar para um cara do campo agora que tem uma arma lá, ou que quer comprar uma arma, você tem que devolver a sua arma ou não pode comprar mais uma arma. Enquanto a bandidagem, protegidas por essa decisão do senhor Fachin, não sofre qualquer retaliação. Você pode ver, o nosso governo ganhou a metade o número de assalto a bancos. Reduziu o feminicídio no Brasil, reduziu a violência no Brasil. Como conseguiu isso? Mandando dinheiro para estados, bilhões de reais. Dando exemplo aqui, transferindo o Marcola lá de São Paulo para um presídio federal. Ele não comanda mais o crime organizado dentro da cadeia. Uma operação que foi feita pelo MP do Estado de São Paulo, mas com repercussão para nós. Eu estava lá no meu leito da morte lá e debati esse assunto, o Dória do meu lado. Foi combinado uma estratégia ali para evitar salves, evitar que assassinassem policiais, civis e militares, como tinha acontecido uns dez anos atrás. Fizemos isso com coragem, com determinação, ao lado do secretário de Segurança Pública de São Paulo, porque era por lá, mas a decisão passava por mim, porque iria para um presídio federal. E fizemos a nossa parte. Nós estamos dando exemplo, nós estamos combatendo a criminalidade. Já o senhor Fachin ajudou a tornar elegível um bandido corrupto. A corrupção mata tanto quanto mais a violência. Uma caneta mal utilizada para a corrupção mata muito mais gente do que uma escopeta. Agora, nós não temos apoio por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário. Agem de forma ativa para dar mais moral para os criminosos continuarem agindo, mostrando que aqui é um país, podemos ser um país sem lei. Agora, como mudar isso aí? Quem porventura se eleger ou eu me reeleger presidente da República? Agora, o ano que vem tem mais duas vagas para o Supremo. Sai a senhora Rosa Weber e o senhor Lewandowski. O Fachin vai ter o dia dele também. Se for eu botar mais quatro lá dentro, você passa a ter um Supremo que vai ter que olhar para esses quatro e tomar certas decisões. E lá dentro está ideologizado. A esquerda pega pesado lá dentro. Se pegar a vida pregressa dos ministros, você pega o próprio Fachin, ele fazia campanha dentro de universidades favorável a Dilma. Você pega o ministro Barroso, ele defendeu o sequençador Batisti. Foi advogado dele, que era um símbolo para o PT, era um símbolo para o Lula. O Lula, no último dia dele, deu ali o direito de permanecer no Brasil. Essas pessoas têm alguma razão para falar em combater a criminalidade. Eles têm a vida deles. Desce lá do seu prédio, pega um carro blindado com outro segurança atrás, com um fuzil, porque eles têm fuzil agora, e vão para casa e voltam. O povo que se exploda. O povo que se exploda. Essas pessoas que trabalham aqui para eleger um bandido no Brasil. E o bandido esse, que a gente sabe, das suas relações com o Foro de São Paulo, em outros países da América do Sul. Acabei de ver uma notícia do jornal agora. Cinco policiais foram executados na Colômbia. Começou a retaliação. O presidente eleito lá falou claramente que vai botar para fora os traficantes, que vai aprovar a liberação das drogas na Colômbia e vai abrir a fronteira com a Venezuela. E já começa executando cinco policiais lá na Colômbia. É isso que nós queremos para o Brasil? E quando eu falo alguma coisa, ele é violento, ele é antidemocrático, ele quer dar um golpe. Quem quer dar golpe não fala, faz. Presidente, últimos minutos. As nossas Forças Armadas estão aí, também dentro das quatro linhas. E tem hoje um comandante que respeita as Forças Armadas, diferentemente do Lula. Hoje tem o Presidente da República que respeita os policiais militares. Um Presidente que respeita a propriedade privada, que respeita o seu povo, tem o seu povo, como aquele que deve dar o norte para nós. Tem um Presidente que deve lealdade ao seu povo. Quer mudar tudo isso? Quer transformar o Brasil num inferno, como estão alguns países aqui, vizinhos nossos? Então, todos...